Ela Estava Tão Só Ela Parecia Sonhar O Olhar Perdido No Azul Do Céu E O Sol Queimava O Seu Corpo De Sereia E Perto Dela Eu Quis Ficar Desenhei O Seu Rosto Na Areia Mulhada Sentiu O Seu Coração Palpitar Na Tortura Do Desejo De Uma Mulher Apaixonada E A Minha Mão Na Sua Mão E O Meu Olhar No Céu Olhar Amor Tão Belo Amor De Verão Volvera Sempre A Recordar Aquela Menina Do Mar Aquela Menina Do Mar Menina Do Mar E Quando O Sol Deixou De Queimar Ao Horizonte Uma Estrela Brilhava Eu Não Podia Imaginar Na Praia Deserta Assim Ao Loar O Céu Corpo Dourado Que Eu Tanto Amava E A Minha Mão Na Sua Mão E A Minha Mão Na Sua Mão Amor Tão Belo Amor Tão Belo Amor De Verão Vou Para Sempre Recordar A Minha Mão Na Sua Mão Na Sua Mão Na Sua Mão A Minha Mão Na Sua Mão Na Sua Mão Aquela Menina Do Mar 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 De todo o mal